Abra bem seus olhos, você vai ver que aqui seu olhar ganha novas perspectivas. O verde está mais perto e o sol brilha mais forte. Porque não há nada entre você e a vista mais espetacular do marista. O Parque Areião se descortina em todas as suas cores. E nem o céu é o limite para tudo que seus olhos alcançam. É você no seu lugar. Um lugar que a Bambuí desenhou do seu jeito. Com o melhor que a vida pede. Lazer, natureza, conforto. Tudo bem aqui, na parte mais nobre do marista. Onde o novo já chegou para você. São os ventos da mudança soprando a seu favor. Deixe que eles tragam você para o Ares Marista.